Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. Nele você encontra artigos, preço das cartas nas maiores e melhores lojas do Brasil e tem também a ferramenta de compra por listas, onde você facilmente pode adicionar seus cards através da página principal ou através da página das edições. Lembrando que no mês de outubro a LigaMagic vai sortear 40 bundles de dominária unida. Sim, aqueles que vêm com os 7 boosters dentro. E a cada 100 reais em compras no site da LigaMagic você ganha um cupom para participar desses sorteios. Lembrando que se vocês aplicarem o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, vocês dobram o valor da compra de vocês, podendo assim dobrar o número de cupons para os sorteios. Meus amigos e minhas amigas, a Wizards of the Coast liberou as proxies no Magic The Gathering. Sim, eu sei, é um grande exagero da minha parte. Eu estou fazendo aqui um clickbait enorme. Mas vocês vão entender como essa notícia que eles anunciaram ontem, anunciaram essa semana, que eles vão lançar em comemoração os 30 anos de Magic, vai parecer tão bizarra que esse meu clickbait de que eles liberaram o proxy no jogo vai parecer normal, vai parecer tranquilo. O que acontece, pessoal? Magic está fazendo 30 anos aí no ano que vem e desde já eles vão começar as comemorações. E aí eles estão lançando diversas ações, diversos produtos, coisas muito legais. Coisas, inclusive, que, cara, eu estou achando fantástica, como as promos, as cartas promos que lembram, cada uma comemora um ano que estão vindo aí nos pré-releases. Eu estou achando fantástico. Tem outras muitas coisas legais, vai ter esse crito letter especial, um monte de produto muito legal que a Wizards provavelmente vai ganhar um dinheiro muito grande. Fora as coleções básicas que estão trazendo essa nostalgia de Dominária, da Guerra dos Irmãos e da Guerra contra a Frexia, que vai se desenrolar até a metade do ano que vem, que com certeza vai fazer a Wizards vender muito. Mas eles anunciaram ontem que eles estão trazendo para a gente, para celebrar os 30 anos de Magic, um super produto. Bati até no microfone, de tão nervoso que eu estou. Um super produto. O que consiste esse produto? Ele vai trazer para a gente cartas incríveis do começo do jogo lá de Alphibeta. Exatamente. A Wizards vai reprintar a Black Lotus. A Wizards vai reprintar o Volcanic Island, a Isolde Duel. Tiago, mentira, impossível. A Wizards não pode fazer isso. Eles têm a lista reservada. Eles não podem abolir. Eles não falaram que vão abolir a lista reservada. Como que eles vão printar essas cartas? Como que eles vão produzir essas cartas? Bem, só para dar uma base, tá, pessoal? Para quem está chegando meio perdido. O que é proxy e o que é lista reservada? Que são dois assuntos que estão super ligados a isso aqui. Proxy é basicamente quando você pega qualquer coisa e você utiliza essa coisa para representar uma carta de Magic. Então vamos supor, você quer jogar um Commander com a adirrada, mas você não tem a adirrada. Então o que você faz? Você pega um papel em branco, você desenha a adirrada, coloca ali as habilidades dela, aí enfia num shieldzinho e tá lá. É uma proxy. Ah, Tiago, mas eu prefiro fazer o quê? Pegar uma arte na internet alternativa, imprimir numa folha de acetato e colar numa carta de Magic para ficar bonitona. Isso também é uma proxy? Isso também é uma proxy. Todo tipo de carta que você faz, que você usa no Magic para representar uma carta de Magic que não é uma carta verdadeira, é uma proxy. E hoje em dia tem inclusive gente que trabalha, que vende proxy, inclusive umas proxies muito lindas, lindas, lindas demais. Que eu acredito até que tem inspirado alguns Secret Lairs por aí, tá? Mas essas cartas não são válidas em jogo. Se você chegar num torneio com uma proxy dessa, um torneio em loja, um torneio oficial, você provavelmente vai ser desqualificado, você vai ser desqualificado se te pegarem e você vai provavelmente ser banido do Magic, é muito provável que aconteça isso. Mas pra jogar em casa, pra jogar Commander, pra jogar casualmente, ninguém se importa. As pessoas fazem as proxy, principalmente cartas caríssimas, pra jogar e se divertir. Porque, afinal de contas, esse é o intuito, é diversão. Magic The Gathering, quando ele não é competitivo, né? Quando ele não tá sancionado por um formato, por uma loja ou pela própria Wizards, ele é só um formato pras pessoas se divertirem. Então faz todo sentido a Wizards trazer pra gente cartas como a Black Lotus que não são verdadeiras. O que quer dizer isso? Eles vão trazer todas essas cartas de alfa e beta nesse frame, na parte de trás, ao invés de ser a parte Magic The Gathering oficial, que é 30 anos, é assim, eles não mudam porque não pode mudar, senão quebra o jogo. Eles vão botar uma arte diferenciada, que mistura a arte da Black Lotus, né? Do Christopher Rush, a arte icônica, com um logo novo, logo moderno de Magic e uma borda dourada, tá? Só que na frente, ela vai ter aí a cara de uma Black Lotus normal. Obviamente que ela vai vir com o selo de 30 anos, edição de 30 anos, e tem a versão com o frame moderno, o frame, né, novo. Tem a versão antiga e a versão nova. E aí vai ter várias cartas, e aqui tem vários exemplos. Dragão de Chive, Lanoir Elves, Lightning Bolt. Então vai vir várias cartas, Volcanic Island, nessas duas versões. A gente vê que a arte continua a mesma, mas a diferença é bem clara, né, daquele frame antigo, esquisito, diria até feio. É, é, é nostálgico, é, mas é feio também, galera. Desculpa aí quem gosta. Tem que ter outras coisas. E entre outras coisas, não só coisas incríveis, né, tem Volcanic Island, que é incrível, tem Black Lotus, que é incrível, mas tem, por exemplo, Lanoir Elves, que, cara, quem liga pra Lanoir Elves? Quem liga pra um Lightning Bolt, que não é o Lightning Bolt de Alphabeta? A gente liga pra Black Lotus porque ninguém pode ter uma Black Lotus, a não ser o Post Malone, entendeu? Se você não é o Post Malone, você não tem uma Black Lotus fácil no seu deck. É, você provavelmente vai ter uma Proxy. Mas você não faz Proxy de Lightning Bolt, qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter lá no Elves. Ninguém faz Proxy de Chivan Dragon, porque o Chivan Dragon não joga em lugar nenhum. Ele só vale o seu item de colecionador lá de Alphabeta, porque ele é item de colecionador. É isso. É, ah, Thiago, mas é legal, um produto da própria Wizards, serve como coleção, afinal, é um jogo, é um TCG, um Trading Card Game. Ele é um card game de troca, mas ele também funciona muito como um CCG, né? Que é o Collectible Card Game. Então, também é um card game de colecionador. Pô, você, Thiago, tu coleciona a carta da Magali Vleneve, pô. Como é que não leva em consideração o colecionismo? Claro que eu levo. O problema vem aqui, como eles vão vender isso. Eles vão fazer uma venda limitada, é como se fosse um Secret Lair. Vai ser por demanda, você, então, vai entrar no site deles aí, acho que em novembro, dia 28 de novembro, e você vai poder comprar, pela bagatela de nada mais, nada menos, novecentos e noventa e nove dólares. É o produto mais caro da Wizards, lançado até hoje. É o produto mais caro da Wizards, lançado até hoje. Ah, mas, pô, Thiago, vou pagar mil dólares, mas vou ter essa coleção incrível de todas as cartas de Alpha e Beta nessa versão comemorativa. É um colecionismo legal. Não, você não vai comprar a coleção completa. Você vai comprar uma box que vem quatro boosters, e dentro desses quatro boosters tem quinze cartas. É. Ah, então eles fizeram isso pra draft, né, Thiago? Calma, draft vem três boosters. Nessa box vem quatro boosters. Não faz sentido pra mim. Eles não fizeram isso pra draft, senão eles teriam feito pra três boosters, não pra quatro. E outro, você pode pagar novecentos e noventa e nove dólares e não abrir uma Black Lotus. Você pode não abrir uma Black Lotus. Então, cara, só pra vocês terem uma ideia, com esse dinheiro, novecentos e noventa e nove dólares, vocês compram, talvez, as cinco ou de Duos pra colocar no Commander de vocês. Não sei. Deixa aí nos comentários se a conta tá certa. Eu nem fui ver, nem fui fazer essa pesquisa antes, de tão abismado que eu fiquei com essa notícia. Isso aqui, fora as cartas bostas que você pode abrir, um Channel, horrível, um Ice Manipulator, horrível, tá ligado? Isso não tem um valor de original, gente. Não tem. Ah, não, Thiago, mas vai ser um colecionismo. Pô, vou abrir uma Mox, olha que legal. Não vai valer. Isso não vai valer em lugar nenhum. Você entende que você comprar um produto desse com as costas da carta, que não vale a original, só porque ele é um produto comemorativo, sendo que não existe uma limitação de número de compra, e sim de tempo de compra. Tudo bem, o tempo vai ser muito curto, mas eles vão mandar esse produto pras lojas WPN, vão mandar esse produto pras lojas WPN Premium. Você vai poder comprar quantos produtos você quiser desse, se você tiver dinheiro. Então, isso não é aquele item super exclusivo que vale todo o dinheiro por ser um item super raro e colecionismo, saca? E não tem valor nenhum de jogo. Você pode pegar essa carta aqui e botar no seu Commander, vai valer a mesma coisa se você imprimir uma carta em casa dessa e colocar no seu Commander. Então, assim, brincadeiras à parte, a Wizard não está permitindo que se jogue com o Proxies, não é isso, mas o que ela está fazendo aqui nesse momento, ela está simplesmente testando tempo após tempo o quanto que o jogador de Magic é capaz de gastar dinheiro com o Magic sem pensar no que ele realmente está gastando. É isso. Esse é o resumo pra mim. Pra mim, a Wizards e a Hasbro estão empurrando a barra do quanto elas podem tirar de dinheiro do jogador de Magic, do fã de Magic sem que ele esteja ganhando absolutamente nada, ok? Os produtos de Magic já estão ficando mais caros a cada tempo que passa. A gente já tem essa questão dos... Ai, Jesus Cristo. Das cartas que eles mandam lá pra gente, né? Que, obviamente, eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Jesus. Tá, beleza. Eles têm esses produtos que eles estão vendendo, que são produtos que eles antigamente não faziam isso, agora fazem, que é vender a carta, né? Eles estão agindo como um mercado secundário, vendendo a carta. Tudo bem, é um frame diferente, é uma arte diferente, é um estilo diferente, mas estão vendendo o Secret Lair. Meu Deus, voltou. Estão vendendo o Secret Lair e cada vez também, né, jogando lá em cima pra ver o que as pessoas vão comprar e agora eles me jogam um produto completamente inútil, inútil esse produto, com um preço absurdo e eu falo pra você, você vai comprar? Não, assim. Eu sei que você não vai comprar porque você provavelmente não vai ter dinheiro. Pô, desculpa. Se você tem 999 dólares pra gastar com isso aqui, cara, dá um clique aqui embaixo no apoia.se barra diário planinauta, é o programa de apoio do canal. Pô, eu tô aí pegando todo o dinheiro que tá caindo no programa de apoio pra reinvestir, inclusive, vocês estão vendo esse layout novo, foi feito por um designer, foi pago, inclusive, ó, um beijo pro Faribest, amigão aí, faz parte da comunidade que tá me ajudando muito nessa parte de design, foi pago, eu acabei de adquirir uma camerazinha nova que muito em breve vou trazer pra vocês aqui vlogs e gameplay física no canal, também com dinheiro do Apoia-se, tá? Isso aqui com dinheiro do Apoia-se, camerazinha de segunda mão, mas que vai suprir nossas necessidades, você pode apoiar o canal, porque se você tem dinheiro pra gastar com isso, meu amigo ou minha amiga, você tem dinheiro pra jogar no lixo, assim, de verdade, você deve ser muito rica, porque nenhuma pessoa em sã consciência que não seja muito rica vai gastar dinheiro com isso, e se você tem esse dinheiro, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do canal. Bem, eu, assim, é o Wizards, é a empresa capitalista, tá fazendo isso aí pra ganhar dinheiro mesmo, e tem que fazer, tem que ganhar, eu não vou comprar, eu não tenho interesse nisso, se eu quiser jogar com a Black Lotus, eu vou imprimir na papelaria, vou imprimir em qualquer lugar, vou fazer uma proxy bonita, baixar uma arte diferentona e botar no Shield, se meus amigos aceitarem, beleza, se não aceitarem, eu não jogo, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse produto? Pelo amor de Deus, deixe nos comentários, não precisa segurar a língua, não precisa, se você acha que eu tô completamente errado e você discorda de mim, quer me esculhambar, fica à vontade, se você acha que eu tô certo e concorda comigo, quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade, se você acha que eu deixei de falar alguma coisa que tinha que ter falado e você quer esculhambar ainda mais, fica à vontade, deixe nos comentários, porque, sinceramente, isso aqui pra mim, eu não sei, eu não sei, eu tô, ai Jesus Cristo, enfim, é isso galera, se curtiram esse vídeo aí, querem mais vídeos de informação como esse, deixa aquele likezão, se chegaram até aqui e ainda não são inscritos ou inscritas no canal, se inscrevam pra dar aquela moral, vamos rumo aos 16 mil inscritos e se quiserem apoiar, além de serem inscritos, além de compartilhar, de dar o like, de comentar, se, se, é, considerem se aí, se tornarem apoiadores, o link tá na descrição, apoia.se, barra, Diário Planeta, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima, falou, valeu!